Nené de drink, ele tá na pista. Número 181, 181, tá na pista aí. Vem em frente à galera, em frente à galera ali. Piloto número 14, piloto paraense, que vem para a disputa aí da equipe Açaí Vitanati. Aí o piloto número 59, esse é o Vinícius Ferreira Amorim, filho do Wagner, tá na pista. Rizaldo Caetano, pé de cachorro. E aí o Quioma que fez a volta mais rápida na MX2. Agora o Elton Garcia abre também o treino. Abre o Elton Garcia o treino e vai pra cima aí. O Elton Garcia o treino e vai pra cima aí. Beleza Marquinhos, da Ilumicsson, aqui ao nosso lado. Quero parabenizar você pelo apoio aqui ao campeonato goiano. Ilumicsson, iluminação aí e estruturas para shows, eventos. Grande Marquinhos, da Ilumicsson, abraço. Abre o Elton Garcia o treino e vai pra cima aí. O Elton Garcia o treino e vai pra cima aí. O Elton Garcia o treino e vai pra cima aí. O Elton Garcia o treino e vai pra cima aí. O Elton Garcia o treino e vai pra cima aí. Tchau. 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 Aí vem o Elton Garcia na mesa de chegada. Ali o Elton Garcia, como fechou bonito ali essa volta. Já parte pra volta agora. Vamos acompanhar na cronometragem ali, que a gente tá fazendo o tempo mais rápido. Categoria MX1. Categoria com motos 400.